One Piece 965 se superou com tanto de informação, referência, easter eggs e novidades. Ficamos sabendo toda a maquinação de Orochi para a conquista do trono do país de Wano. E mais, as viagens de Oden junto a Barba Branca e o possível nono membro confirmado dos Rocks e o poder absurdo The Roger que eu tenho certeza que você não notou. São muitas interações para analisar, muitos segredos a se revelar. Então você quer saber quais são todas essas informações? Que eu vou falar nisso agora! Fala galera! Evandro Fuzari, Evandro Ronara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem porque eu estou. Que capítulo? Fala sério! Foi sensacional! Muita informação para a gente digerir. Vou trazer alguns segredos aí que eu tenho certeza que você vai voltar para reler esse capítulo. Ele vai ficar bem confuso porque, olha, tem uns segredos escondidos aí que somente o Oda para colocar nestas páginas. Antes deixando aquele recado maroto que esse final de semana vai ter o tão aguardado duelo entre Luffy e Kaido. E a Crush Hope, que apoia aqui o canal, disponibilizou aquele link maroto para vocês curtirem por 14 dias gratuitos. E como é SibuCast lançou no Japão e já vai ter disponível, você pode assistir em primeira mão. O link está aqui na descrição. Aproveite para assistir que você ajuda aí os seus autores favoritos assistindo por meios legais. Fora que tem diversas séries maravilhosas como Hunter x Hunter, Kimetsu no Yaba, entre tantas outras. Tá bom? Então o link está aqui na descrição. Entre e se divirta aí na Crush Hope. Começamos com a história de capa, onde temos Bege dando fim aos piratas do Germ. E essa arte dele ficou muito coisa nostra. Um mafioso completo. Eu queria ver ela colorida porque não temos boas artes originais do Bege. Quem sabe ele ganha uma estátua aí como o Luffy ganhou em Dressrosa, né? Bom, o capítulo abre de forma incrível, refutando a teoria da Terra plana de One Piece. Exatamente. É uma esfera o planeta de One Piece. O Oda ainda colocou que espantoso isso é, em boas aspas, de destaque. Ode pergunta de onde Toki era e ela não sabia responder onde nasceu. Apenas sabia que a cidade natal de seus pais ficava no país de One. Os piratas do Barba Branca não irão para o One tão cedo. Mas Toki estava segura que ficar ao lado de Oda por enquanto era o suficiente. Eu já vou colocar um ponto sobre isso bem legal. Primeiro falemos de Barba Branca fugindo em uma perseguição marítima contra os fuzileiros navais. O Oda, que obviamente não entendia nada, queria enfrentar os marinheiros e não entendia o porquê deles fugirem. Ele ainda não tinha o escopo sobre a existência do governo mundial e todo o seu controle sobre o mundo. E achou bem estranho que eles não combatessem os marinheiros. Para Barba Branca, bater em retirada era apenas evitar uma batalha que basicamente não acabaria tão cedo. Sempre viriam mais marinheiros e lutar uma batalha sem sentido e sem fim para ele não era tão vantajoso. Barba Branca diz ao Den que o governo atualmente não considera o One algo que eles conseguiriam governar. Estava fora de suas gavinhas. Então sim, ainda era um país de alguma forma livre. Dois anos após o Desarpar de One, Momonosuke nasceu. Momo e Ryori nasceram no mar. Bom, vamos lá. Enquanto eu confio em Toki, eu também acho que o relacionamento dela com o Den soa um pouco estranho. A maneira como ela disse que se sente que chegou ao seu destino quando está com o Den é bem agradável se você parar para pensar isso sobre a perspectiva romântica de interação do casal. Mas considerando o quão longe ela viajou para chegar até o One, eu acho que talvez tenha algum outro motivo para ter filhos com o Den. Motivos ainda não revelados. Dado por exemplo que Momonosuke tem o poder de comandar Zunisha a algo definitivamente acontecendo com Toki. Eu me pergunto se Ryori também tem essa capacidade, a voz de falar com todas as coisas e comandar o elefante. Vou ser sincero, eu li One Piece por muito tempo para poder confiar totalmente em qualquer personagem que o Oda introduza. É muito mais seguro por parte dos fãs assumirem que tudo é uma conspiração dentro da série The One Piece. Bom, Oden agora tem um cartaz de procurado. Sua primeira recompensa foi divulgada que aliás não deve ser tão alta nesse ponto da trama porque ninguém ganha sua primeira recompensa com valores astronômicos. E Zou após falar sobre essa recompensa aconselha Oden que ele deveria considerar sua família e a sua segurança e voltar para o país de Oano. Mas Oden mais uma vez se recusa. Seu espírito aventureiro ainda fervia dentro dele. E os piratas do Barba Branca haviam crescido em número e agora possuíam cinco divisões. Oden foi encarregado da segunda divisão. Destaque para a cara dele quando isso foi anunciado. Ele não gostou muito. Bom, soa um tanto quanto poético ambos os homens que ocuparam esse cargo, Oden e Ace, serem traídos por seus companheiros e entregues aos seus inimigos. Os piratas de Branquinho Chan param em uma cidade onde encontram um órfão sem ter para onde ir. Seu nome? Titch. E esse garoto acabou se juntando aos piratas do Barba Branca. Oden era o comandante da segunda divisão. Então ele está diretamente ligado ao Barba Negra nesse ponto. Porque o garoto ficou sob o seu comando. Barba Branca adotou Barba Negra como uma criança órfã e desesperada. E Titch ainda teve a audácia de conspirar e trair Barba Branca. Isto o torna muito mais desprezível do que ele já era. E o mais curioso sobre Barba Negra, galera, é que ele já estava planejando esse momento. E por que estou dizendo isso? Porque o próprio Barba Negra disse que embarcou o navio de Barba Branca sabendo que ali seria sua melhor chance de encontrar a Yami Yami no Mi. Não à toa, Oda disse que fora de One Piece ele seria um arqueólogo e um estudioso. O cara teve 28 anos para mudar de ideia. Mas não o fez e continuou planejando pelas costas que o acolheu e o considerava parte de sua família. Barba Negra tem atualmente 40 anos. Então isso foi há 28 anos atrás e ele se juntou a Barba Branca com apenas 12 anos. O que em One Piece especialmente já o torna velho o suficiente para ter alguns sonhos bem grandiosos. Interessante não termos também uma imagem de fundo para saber de onde Barba Negra veio, qual a sua cidade. Bom, enquanto continuavam suas aventuras, Oden desejava cada vez menos retornar para o ano com tantas descobertas a serem feitas. Oden tendo uma história com Barba Branca e mesmo com Roger, tornou esse mini arco de flashbacks muito mais interessante e melhor do que se ele fosse apenas uma figura importante dentro do país de One Piece. Honestamente, eu gosto de como esse flashback ligou tantas coisas na história. Iso sendo de One Piece, Barba Negra entrando no navio do próprio Barba Branca, os Rocks e as várias dicas jogadas ao vento. Após isso vamos para Sukiaki que estava gravemente doente e queria que Oden fosse o seu sucessor. No entanto, devido a sua ausência, Orochi que estava trabalhando como seu substituto enquanto ocultava o seu verdadeiro sobrenome, Kurosumi foi nomeado. Shibotsuki Ushimaru realmente parece suspeito nesta cena. É como se o Zoro tivesse se perdido em algum rolê aleatório e acabasse indo parar dentro daquela sala. E também ficamos sabendo os nomes das famílias mais importantes de One. E parece que a linhagem Amatsuki vive em One desde os 800 anos de Toki. Eles sempre estiveram lá e talvez podemos descartar que os Amatsuki tenham se reformado para se tornar o novo clã Kozuki. Agora segura na cadeira aí para dar aquela explosão na sua mente, galera, porque tem muita coisa. Ficamos sabendo também do grande plano de Orochi para a tomada de poder. Recebi algumas vibrações bem curiosas sobre aquele homem tocando o shamisen dentro da casa onde a vovó explica tudo a Orochi. Essas vibrações vieram por conta de Ryori que ainda tem uma aura bem misteriosa com sua dupla persona com Urasaki. Bom, Orochi basicamente prometeu ser vingar de Oden e Sukiaki enquanto queria retornar o nome do clã dos Kurosumi ao topo. O seu avô cometeu o sepuku depois de perder para o clã Kozuki. Eles eram anteriormente uma das cinco grandes famílias do país de Uano. E Orochi estava cooperando com esta velha, uma antiga usuária da Manemani no Mi, que é a fruta da imitação que atualmente sabemos que pertence a Bonkley. Bom, eles estão fazendo todos os preparativos para Orochi se tornar o Shogun do país de Uano. Dois detalhes muito importantes sobre a Manemani no Mi e isto bagunça bastante as coisas. A primeira é que para se transformar em alguém você deve tocar essa pessoa. E que para voltar a sua forma original o usuário deve tocar com sua mão esquerda o seu rosto. A mulher não toca o seu rosto com a mão esquerda para voltar a sua forma de velhinha. Isto nem em suas transformações ao se apresentar a Orochi e nem quando se passa por Oden para dizer que Orochi deveria ficar em seu lugar. Seu fruto sempre funciona da mesma maneira, não importa quem seja o seu atual detentor, a aparência dessa velha pode ser que não seja sua aparência original. Ela disse que ficou muito tempo fora e que sua identidade não importava. Ela se transformou em Shiki o Leão Dourado, ou seja, esse usuário tocou a fera em algum ponto da história. Para isso ter acontecido pode ser que ela foi um membro remanescente dos Rocks. Esse flashback de Orochi aconteceu próximo do nascimento de Momonosuke, 28 anos atrás. E pode ter ocorrido antes mesmo da batalha de Edwar, a luta entre Leão Dourado e Roger. Sabemos que esse usuário morreu porque a fruta está com o bolo clay, mas possivelmente sim, pode ser que Autocar Chique estava dentro do navio de Zebek. O Barba Branca disse a Oden que de alguma forma o seu país ainda era um país livre por não ter vínculos com o governo mundial. Talvez comece a se moldar porque Kaido montou sua base dentro do país de Oano. Ali ele não teria problemas com a marinha, por exemplo com o Garp ou sem Goku. Além do que essa coisa da money money no me aparecer aqui pode ser um gancho para Crocodile entrar em jogo. O momento é realmente favorável para isso. Ele seguiria para Alabasta cerca de dois anos após a morte de Oden. E sabemos que ele perdeu sua mão e ganhou aquela cicatriz em seu rosto depois de desafiar o próprio Barba Branca. Ele poderia ser quem sabe o próximo em nossa linha de piratas notórios a aparecer durante esses flashbacks. O que vocês acham? Teorizem e deixem aqui nos comentários. Por fim Sukiaki veio a morrer. A velha bruxa que se passou pelo Shogun por um tempo acabou implicando aí que talvez Sukiaki já estava morto ou mantido refém durante todas as interações e durante um bom tempo ele estava nas mãos desses dois. Se analisarmos Orochi ele cresceu na pobreza por razões desconhecidas para ele que estavam completamente fora do seu controle. E ele continuaria assim se não fosse por conhecer esta bruxa que o incentivou a seguir o caminho do seu avô. Orochi tem a mesma construção de Dio, de Jojo Bizarre Adventure. Uma família horrível serpenteada pela alta sociedade. E aparecendo como um órfão que mata o rico chefe da família com o veneno. Engana o seu irmão abusando de sua confiança. E a sua motivação é bem estimulada por conta do seu ódio à alta classe. É muito interessante isso. E seu avô também era um vilão que falhou em seu plano por conta do nascimento de Sukiaki. A sua família é tão horrível quanto ele. Mesmo que Sukiaki Odei não tenha feito nada de errado com o próprio Orochi ele os apunhalou. A traição corre na linhagem de Orochi. Bom quando eles discutem sobre como existem cinco clãs parece que os Kouzuki governaram o país de Uano por um longo tempo. Então ciúmes e fome de poder acabaram brotando e aumentando dentro do clã Krozumi. Mas acaba ficando um pouco evidente que Orochi foi aproveitado por aquela velha bruxa sem identidade. Que provavelmente pode ser sim o nono membro da equipe dos Rocks a ser confirmado. Até agora temos oito Rocks nomeados. Zebek, Kaido, Big Mom, Barba Branca, Silver Axe, Shiki, Jon e Ushoku. E futuralmente Mizbaki e Shaq podem ser confirmados. Maravilhosamente isto nos daria 11 membros. Com Barba Negra e Luffy devem terminar a série. Bom no quarto ano após a partida de Odei em 26 anos atrás. Isso é muito importante galera. Anota aí. Muita gente não se ligou nisso. Mas quando os piratas do Barba Branca estão em alto mar. E percebem uma movimentação absurda próxima a uma ilha que eles estão observando. Peixes correm em disparada. A única coisa que pode ter causado isso em alto mar. É o haki do Conquistador The Roger. Olhem a distância da ilha para o navio de Barba Branca. E tentem mensurar o poder desse monstro. Para ter um alcance desses com sua intimidação através de haki. É algo incalculável. Os piratas do Roger acabaram de derrotar alguns marinheiros. E Roger diz que não é nada divertido lutar contra esses marinheiros. Que não sejam do nível de Sengoku e de Garp. Os piratas do Roger parecem durões e intimidadores. Shanks está com os dois chapéus de Roger. Ele é claramente o favorito de seu capitão. Sem dúvidas nenhuma. Mas o bug é realmente muito útil para a tripulação. Porque ele parece ser o batedor dos piratas do Roger. E Roger sabendo que ele não viveria por muito tempo. Começou a pensar em matar Barba Branca. E ele mesmo morrer no processo desta grande batalha. Scoper Gaban aparece nestas páginas. E isto deve sanar a grande dúvida de quem ainda achava que ele seria Denjiro. Esse último painel é muito bom. E eu quero um wallpaper disso. Os piratas do Roger parecem tão intimidadores quanto são os piratas do próprio Shanks. Bom, o próximo capítulo vai ser épico. Roger vs Barba Branca. Shanks conhecendo Barba Negra. Quem sabe o Rayleigh vs Oden. Eu me pergunto se o próximo capítulo é onde os piratas do Roger lutam por fim contra os piratas do Barba Branca pela última vez. O momento em que Bug viu Barba Branca lutar em igualdade contra o seu capitão. O tempo em que Roger deu a Barba Branca aquela cicatriz que ainda dói. O momento em que Shanks por fim encontra o Barba Negra pela primeira vez. Na verdade se pararmos para pensar Oda nunca nos mostrou quando Shanks ganhou a cicatriz contra a Barba Negra. Todas as peças estão se juntando. E olha só que coisa interessante aí sobre o Edward. Roger estava procurando Barba Branca para brigar antes de sua possível morte. Kaido estava procurando Barba Branca para morrer de forma épica. Sengoku que tinha toda a força da marinha ao seu lado ao ver Edward chegando em Marineford. Diz que pode ser que nós realmente encontramos o nosso fim. Barba Branca era muito mais do que um pirata. Ele era a epítome do respeito de One Piece. Bom o Rei Pirata morrerá em dois anos a partir deste flashback e é quase assustador vermos Roger. Ele é como uma figura mítica dentro da série. Isto realmente nos mostra o quanto estamos chegando perto do fim da série. E algo me diz que o encontro de Toki e Oden dará a Roger a verdadeira aventura que ele tanto busca. Quando Toki descobrir que o nome de Roger é Gold Roger e como ela é do século perdido. Isto vai acender uma fagulha. Eu tenho um forte pressentimento que Toki desencadeará esta última jornada para Roger. Roger ainda não tem o conhecimento do século perdido. Porque podemos ver que Crocus está ali com ele. Podemos pelo menos supor que talvez Roger tinha algum indício que o One Piece existia devido as suas batalhas com o Zebeck que lidava com o tabu do mundo. Mas parece que sua aventura para Raftel e eventualmente para a descoberta do One Piece mesmo do século perdido vai vir quando ele por fim conhecer Oden e Toki. E por que estou dizendo isso? Porque se ele tivesse essa ideia antes ele não iria propor se matar lutando contra o próprio Barba Branca. Galera, é isso. O que vocês acharam desse capítulo? Foi? Nossa, é muita coisa, hein? Deixa aqui nos comentários o seu pequeno review e me diz o que vocês acham. E essa velhinha usuária da Mani Manu Me pode ser a nona integrante dos Rocks? Como ela tocou o chique para se transformar nele? É isso, teorizem. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, chame eles aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.